Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de anatomofisiologia. E nós vamos estar estudando hoje os ossos do crânio e os ossos que formam a face, tá bem? E pra gente começar a falar dos ossos que formam o crânio e os ossos que formam a face, a gente tem que começar a falar de acidentes ósseos. Nós temos dois tipos de acidentes ósseos. O primeiro deles são depressões e aberturas, que são pequenos orifícios nos ossos, cujo eles podem permitir a passagem de tecidos moles, como os vasos sanguíneos, nervos e até ligamentos ou até mesmo tendões, tá bem? E aqui eu trouxe um que é um dos mais famosos, que é chamado de forame magno. Esse forame magno, ele fica encontrado no osso ocipital e ele vai permitir a conexão do cérebro com a medula espinhal. Nós também temos os processos, projeções e protuberâncias. E esses processos, projeções e protuberâncias, eles vão auxiliar principalmente as articulações. Eles vão ser pontos de fixação, principalmente pra tecido conjuntivos, até mesmo ligamentos e alguns tendões. Aqui, por exemplo, a gente tem como exemplo a cabeça do fêmulo. E essa cabeça do fêmulo vai auxiliar a articulação da nossa perna. Bem, o que são acidentes ósseos? Pode ficar essa pergunta pra gente. E os acidentes ósseos, tem que ficar claro pra gente, que muitos deles não nascem com a gente. Eles são desenvolvidos ao longo do nosso desenvolvimento. De acordo com como a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo cada vez melhor esses acidentes ósseos. Por quê? Esses acidentes ósseos, muitos deles, têm origem no desgaste, osso com osso, ou até mesmo pela formação de um novo vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo vai crescendo, de acordo com como a gente vai crescendo. Então ele vai pressionando aquele osso, permitindo que a gente tenha a formação de, inclusive, algum orifício naquele osso. Então os acidentes ósseos, a gente pode dizer que eles vão auxiliar as articulações, ou eles vão permitir a passagem de algum tecido nervoso, algum vaso sanguíneo, por aquele acidente. Bem, o intuito da aula de hoje é a gente estar estudando os ossos do crânio. E o que é o crânio? O crânio, pessoal, ele é um arcabouço ósseo, cujo a sua principal função é proteger o encéfalo, tá bem? E os ossos que vão formar a cabeça, ou seja, o nosso crânio, eles estão divididos em duas classes. Os ossos que de fato formam o crânio e os ossos que formam os ossos, que são os ossos da face, tá bem? Ou seja, os ossos do crânio e os ossos da face. Os ossos do crânio são o osso frontal, nós temos dois parientais, nós temos dois temporais, a gente tem um osso ocipital, nós temos um esfenóide e um etimoide. Totalizando um total de oito ossos, tá bem? Foquem nisso, porque isso é assunto de prova. Os professores gostam de perguntar quais são os ossos que formam a face e quais são os ossos que formam o crânio. Como a gente tem uma menor quantidade de ossos que formam o crânio, lembrem de todos eles, lembrem de todos os ossos que formam o crânio, todos os outros vão ser os ossos que vão formar a face, tá bem? Então aqui, quais são os ossos que formam a face? Nós temos dois ossos nasais, duas maxilas, dois zigomáticos, uma esquerda e uma direita, nós temos a mandíbula, nós temos dois ossos lacrimais, dois palatinos, duas constas nasais inferiores, e nós temos também o vômer, que totaliza um total de 14 ossos para os ossos que formam a face. Aqui, pessoal, por curiosidade, nós temos uma vista lateral direita do crânio, tá bem? Como que eu sei que é uma vista lateral direita, professor? Como a gente vai saber disso? Bem, como vocês podem ver, é uma vista lateral, uma vista de lado, e aí, ó, percebam que esse é o lado direito do cadáver. Se fosse o lado esquerdo do cadáver, seria uma vista lateral esquerda do crânio, tá bem? Bem, o primeiro osso que a gente vai falar hoje é o osso frontal. Esse osso frontal, ele vai formar, principalmente, ele vai formar a fronte do crânio, e o osso frontal, ele forma, inclusive, o assoalho do crânio, ele vai estar auxiliando a formação do assoalho do crânio, e ele também auxilia a formação das órbitas, tá bem? É ele que vai formar a porção superior das órbitas oculares. Nós temos alguns acidentes ósseos que é importante a gente começar a falar aqui do osso frontal. Qual é o primeiro? A gente tem aqui, ó, o processo zigomático. Percebam que, apesar do nome ser processo zigomático, esse acidente ósseo, ele está no osso frontal. Ele é chamado assim, porque aqui é onde vai se originar o osso zigomático. Nós temos a margem supraorbital, que é justamente essa linhazinha aqui, que eu pintei em vermelho. Essa margem supraorbital, ela vai ficar justamente aqui nessa região, e ela é muito fina, pessoal. É por isso que boxeadores, eles quebram facilmente essa região, eles levam um soco e rapidamente sangra acima dos olhos, porque a gente tem essa região, que é a margem supraorbital, e ela é muito fina. Então qualquer pancada aqui, vai ter uma hemorragia. Nós temos aqui em cima, a escama frontal, nessa região aqui. Se vocês tocarem na testa de vocês, vocês vão sentir uma espécie de escama, e essas escamas são justamente essa escama frontal. Então esse aqui é o zigomático. Então aqui do lado, a gente tem um zigomático desarticulado. Percebam que o zigomático, ele se articula com o osso frontal. Aqui a gente tem um processo frontal. Isso aqui é o zigomático desarticulado. Então aqui em cima a gente tem um processo frontal. E é justamente aqui nesse processo frontal, que o osso zigomático, ele vai se articular com o osso frontal. Aqui do lado, nós temos o processo temporal. Por quê? Aqui no processo temporal do zigomático, é onde a gente vai ter a articulação do zigomático com o temporal. Bem, e aqui, a gente tem o forame do zigomático. Tá bem? Lembrando, nós temos dois zigomáticos. A gente tem o zigomático direito e o zigomático esquerdo do outro lado da face. Nós temos o osso temporal. O osso temporal, ele vai formar as faces laterais inferiores do crânio, do assoalho do crânio. E junto com o zigomático, esse osso, ele vai formar o arco zigomático. Nessa região aqui, nós temos o arco zigomático. Tá bem? Aqui, arco zigomático. É formado entre essa região do temporal com o zigomático. Aqui a gente tem osso temporal desarticulado. E percebam que essa região aqui, apesar de estar no temporal, é chamada de processo zigomático. Por que eu chamo essa região de processo zigomático? Eu chamo essa região de processo zigomático porque é justamente aqui que o zigomático vai começar a se originar. é onde eu tenho a articulação do temporal com o zigomático. Aqui eu tenho a fossa mandibular. Tá bem? Pra que serve essa fossa mandibular? Nessa região aqui, ó. Pra que serve essa fossa mandibular? Essa fossa mandibular, se vocês colocarem o dedo um pouco à frente das orelhas de vocês, e vocês abrirem a boca e fecharem, vocês vão perceber que o dedo de vocês, ele entra um pouquinho. Ou seja, essa fossa mandibular é onde vai ter a articulação do temporal com a mandíbula. E aí vai formar uma articulação que é chamada articulação temporomandibular. A nossa famosa ATM. Bem, aqui embaixo nós temos o processo estiloide. Esse camaradinha aqui que eu pintei de vermelho. E esse processo estiloide, pra que ele serve? É justamente onde a gente vai ter o ligamento de vários músculos do pescoço pra manter a cabeça firme, tá bem? Nós temos também aqui, ó, o processo mastóide. Então aqui a gente tem o processo mastóide. Pra que serve esse processo mastóide? Esse processo mastóide é onde também a gente vai ter a ligação de vários músculos do pescoço e também vão auxiliar a fixação pra manter a cabeça firme. Bem, nós temos também o meato acústico interno. E o meato acústico, ele se projeta pra dentro do crânio. E é justamente esse meato acústico que vão passar um nervo facial 7, tá bem? E aqui uma outra pergunta pra vocês. Como é formado o arco zigomático? Tem que lembrar. O arco zigomático, ele é formado entre o osso temporal e o osso zigomático. Nós temos o osso ocipital. E o osso ocipital é justamente esse osso da porção posterior do crânio, tá bem? Esse osso aqui. E ele também tem alguns acidentes ósseos que são importantes a gente citar. Primeiro deles, a protuberância ocipital externa. Se você não sabe localizar o ocipital no seu crânio, você vai aprender agora comigo. Então vocês vão ter que tocar na região posterior da cabeça de vocês, próximo à nuca, e procurar uma protuberância. Então quando vocês acharem essa protuberância bem próximo à nuca de vocês, vocês vão sentir que é justamente aí que está o ocipital. Como é que eu chamo essa protuberância, professor? O nome dessa protuberância é protuberância ocipital externa. Pra que serve essa protuberância? É justamente nessa protuberância, pessoal, que a gente vai ter o ligamento, um ligamento fibroso e elástico, que vai se ligar aqui na protuberância ocipital e se estender até a sétima vértebra da coluna cervical. A gente tem também aqui o forame magno, que eu já falei pra vocês. Está bem? Está aqui do lado. O forame magno. Qual é a função do forame magno? A função do forame magno é fazer a conexão do bulbo encefálico com a medula espinhal. E aqui também vai passar algumas artérias no ocipital nós também temos o chamado cóndilo ocipital. Está aqui, esse camarada aqui. Essa região aqui de baixo. Pra que serve esse cóndilo ocipital? É através desse cóndilo ocipital que a gente vai ter uma articulação que é chamada de articulação atlanto-ocipital. Por que ela tem esse nome? Porque esse cóndilo ocipital ele vai se articular com a primeira vértebra da coluna cervical, que é chamado atlas. E é graças a essa articulação que a gente vai ter um movimento de anuência. Movimento de movimentar a cabeça para frente e para trás. Aquele famoso sinal de sim. Mas lembrando, é um sinal de sim meio que de leve. Não é muito forte. Porque quando você tem um movimento de sim muito forte, você já começa a movimentar outras articulações da coluna cervical além da articulação atlanto-ocipital. Nós temos aqui também o esfenoide. E o esfenoide é um dos ossos mais importantes do crânio porque ele se articula com todos os ossos que vão formar o crânio. Olha só, esse camarada aqui é o esfenoide. Percebam que o esfenoide ele vai se articular com o etimoide, ele vai se articular com o osso frontal, ele vai se articular com os ossos parientais, aqui os ossos parientais, ele vai se articular aqui também com o nosso osso temporal, ele vai se articular também com o ocipital, ou seja, ele se articula com todos os ossos que formam o crânio. Então a gente tem uma vista aqui de frente do esfenoide e a gente consegue ver que o esfenoide ele vai ter uma, ele vai ter duas asas maiores e vai ter duas asas menores. Aqui estão as asas menores e a gente tem aqui embaixo as asas maiores. Também aqui as asas maiores. E bem no centro a gente tem uma superfície, uma região que ela é basicamente cúbica. E essa região cúbica ela é extremamente porosa. É oca por dentro que é chamada de corpo do esfenoide. E aqui embaixo nós temos o processo pterogóide. A gente vai ter o processo pterogóide direito e esquerdo. Qual é a função das asas maiores do esfenoide? As asas maiores do esfenoide elas vão auxiliar a formar parte das órbitas oculares e também vão estar projetadas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do crânio. A gente tem aqui também o canal óptico e é através desse canal óptico que a gente está vendo aqui do lado o canal óptico qual vai permitir a passagem de uma artéria óptica uma artéria que vai ir para os nossos olhos também de um nervo óptico. E a gente tem um processo pterogóide e a gente vai ter um processo pterogóide em cada lado das nossas cavidades nasais. Essa fissura orbital superior como está escrito aqui no lado vão passar alguns vasos sanguíneos e alguns nervos cranianos e por fim a gente tem um forame redondo. É através desse forame redondo que a gente vai ter a passagem de um nervo que é chamado de nervo trigêmeo. Quando a gente começar a estudar nervo vai ser importante a gente lembrar desse forame redondo aqui do esfenóide. Por fim pessoal a gente tem o etimoide e o etimoide ele é um osso oco e por ele ser um osso oco ele é um osso bastante sensível e é ele que vai formar principalmente as nossas cavidades nasais. Onde que está localizado o etimoide? A gente diz que o etimoide ele está localizado posteriormente aos nasais e anteriormente ao esfenóide. Essa região aqui seria do esfenóide e essa região aqui seria dos nasais. Ele está localizado posteriormente aos ossos nasais e está localizado anteriormente ao esfenóide. Bem pessoal aqui no etimoide nós temos as conchas nasais nós temos a concha nasal superior e a concha nasal média. Para que servem essas conchas nasais? Essas conchas nasais elas aumentam muito a superfície de contato com o ar porque o ar entra pelo nariz chega até essas conchas nasais e essas conchas nasais pessoal elas são cheias de vasos sanguíneos tá bem? E o que que acontece? Os vasos sanguíneos ele contém sangue obviamente e o sangue ele é quente então o ar ele vai passar próximo a esses vasos sanguíneos ele vai passar próximo aos vasos sanguíneos em azul seria o ar o que vai acontecer com esse ar? Esse ar ele vai ser aquecido aqui nas conchas nasais e isso é de fundamental importância para que seu trato respiratório não seja ressecado tanto é respiram aí três vezes pela boca ó você começa a sentir que sua garganta fica ressecada isso se dá principalmente porque o ar não é filtrado e muito menos aquecido a sua boca não consegue aquecer o ar por isso que você sente esse ressecamento tá bem? então tem muita importância essas conchas nasais superior e média bem a gente também tem a lâmina crimiforme e a lâmina crimiforme pessoal ela vai formar o teto da cavidade nasal mas ela também forma o assoalho do crânio tá bem? o que é o assoalho do crânio? o assoalho do crânio é onde o cérebro vai repousar é onde ele vai ficar em cima tá bem? nós temos como já mostrei pra vocês aqui no etimoide nós temos as conchas nasais e elas estão aqui só pra vocês terem uma visão de frente das conchas nasais então a gente consegue ver aqui na frente onde estão localizadas essas conchas nasais e tem um outro detalhe importante essas conchas nasais elas tem um formato meio arredondado então o ar entra aqui e ele meio que faz uma espécie de curva ele entra circulando isso aumenta muito a área de contato do ar com aqueles vasos sanguíneos que eu falei pra vocês que estão localizados aqui nessa concha nasal os ossos da face nós temos os ossos nasais também e nós temos que lembrar que nós temos um par de ossos nasais e esses ossos nasais eles ficam localizados aqui nessa região eles são ossos muito sensíveis também porque eles são laminares então eles quebram com facilidade então se alguém levar um soco no rosto é muito fácil dessa pessoa via danificar os ossos nasais e muitas vezes ao você fraturar os ossos nasais você pode ter algum desvio de sépto e aí pra resolver isso você tem que fazer algum processo cirúrgico bem nós temos também os ossos lacrimais e os ossos lacrimais pessoal eles estão aqui na região eles estão em evidência nessa figura e eles vão formar uma parte da cavidade das órbitas oculares e é justamente através desses ossos que a gente vai ter uma abertura cujo existe uma glândula que pode permite a produção da lágrima então esse osso vai auxiliar principalmente a lubrificação dos nossos olhos e quando a gente ficar triste a gente pode acabar chorando então é graças a esse osso tá bem ele tem uma abertura que se fixa essa glândula que produz a lágrima bem aqui no nariz a gente tem o vômer o vômer ele tem essa característica triangular e ele vai dividir o nariz em hemisfério esquerdo e direito tá bem ele vai dividir entre a cavidade nasal esquerda e direita e quase por fim já nós temos duas maxilas nós temos a maxila direita e esquerda as duas juntas formam o maxilar tá bem a gente tem um par de maxilas e percebam o seguinte é justamente essas maxilas que vão formar a maior parte do palato duro tá bem o céu da boca é formado a maior parte dele é formado pelas maxilas por fim a gente tem a mandíbula e na mandíbula a gente percebe que a gente tem aqui o processo condilar e é justamente através desse processo condilar pessoal que a gente vai que ele vai se articular com o temporal tá bem então é justamente aqui ó esse processo condilar que se articula no temporal formando a nossa famosa articulação temporomandibular isso aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de foco pelo seguinte alguns pacientes ao retirar um dente ou até mesmo tá com uma cara e um dente somente um lado por exemplo ele pode forçar a mastigação do lado oposto olha só tá cariado o acidente ou arrancou o acidente ele acaba muitas das vezes forçando a mastigação do outro lado o que acontece que a gente pode ter o comprometimento ou até mesmo o desgaste maior da articulação desse outro lado porque o paciente ele acaba utilizando esse lado é por isso que algumas pessoas acabam sentindo dores na articulação temporomandibular isso aí vai de caso a caso também tem pessoas que podem ter o bruxismo e por isso ter algum tipo de dor na articulação temporomandibular mas não se preocupe a gente vai ter uma aula só de articulação temporomandibular inclusive a gente vai entender melhor essas patologias da articulação temporomandibular tá bem? então pessoal a aula de hoje era isso muito obrigado por assistir a aula até o final se você gostou do vídeo dá o gostei aqui compartilha com seus amigos não se esquece também de se inscrever aqui no canal pra você receber outros vídeos sobre o assunto tá bem? muito obrigado e até a próxima aula e aí